Tentar é tudo que um homem pode fazer e foi o que nós vimos um homem que vem tentando libertar esse povo há mais de 30 anos. Este libertador, esse homem que lutou, que tentou sem saber se ia dar certo e que foi perseguido e que foi difamado e que foi esfoqueado criminosamente. Este homem se chama Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro há décadas vem lutando contra o crime organizado nesse país. Um crime organizado cujos tentáculos tomaram todas as esferas de poder. Bolsonaro lutou corajosamente contra potestades gigantescas e demoníacas, cujo poder nós estamos começando a enxergar. Bolsonaro já lutava há muito tempo, junto com outros guerreiros, é claro, professor Olavo de Carvalho, doutor Enéas Carneiro, foram todos. O Olavo tem razão ou não tem? Mas o negócio é que o Bolsonaro foi a linha de frente. Ele foi tão linha de frente que ele tomou uma facada por nós. E hoje não adianta apontar o dedo e falar Bolsonaro faz isso, Bolsonaro faz aquilo. Nós temos que dar o aval, nós temos que dar o apoio ao presidente. E hoje eu digo, presidente Jair Bolsonaro, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Pessoal, durante tudo o que aconteceu esse ano, o joio foi separado do trigo. Nós vimos a falsa direita traindo o Brasil. Eles não vão se reeleger. Em 2022, nós vamos mostrar que acordamos e vamos reeleger os verdadeiros conservadores, quem defende a família, o mercado, o presidente Jair Bolsonaro que defende esse país. Hoje quem está na rua é o povo de bem, é o povo trabalhador que está pedindo a sua liberdade. No dia de São José Operário, o mais justo e honesto dos trabalhadores, que foi São José Pai de Jesus. Nesse dia, todos aqueles que defendem a sua família, que querem alimentar a sua família, estão aqui pedindo. Jair Bolsonaro, você tem nosso apoio. Nos resgate a liberdade de volta. Valeu pessoal, valeu, 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 valeu. Próximo.